O programa Pesquisa em Pauta está recebendo hoje o professor Rui Ribeiro de Campos. É um prazer, professor, ter a sua presença aqui conosco e brevemente quero apresentar o professor Rui. Ele possui graduação em Filosofia e Geografia pela PUC de Campinas. É mestrado em Educação pela PUC de Campinas também e fez o seu doutorado em Geografia na Unesp. O professor doutor Rui, durante 25 anos, atuou no Colégio de Aplicação Pio XII e também como professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde ministrou a disciplina Epistemologia da Geografia, Pensamento Geográfico Brasileiro e Geografia Política. Atualmente o professor está fazendo um programa de pós-doc aqui na Faculdade de Educação da Unicamp. E esse ano já publicou um livro bastante expressivo, que é Geografia Política das Drogas Ilegais. Mas o professor está desenvolvendo o seu pós-doc sobre um autor específico, que é Vidal de Lablache. O mais importante é que o senhor nos diga, professor Rui, por que realizar uma pesquisa sobre Vidal de Lablache. Obrigado, obrigado pelo convite. A razão principal de eu ter focado em Vidal de Lablache foi por causa da influência que ele tem no ensino brasileiro. Uma parte significativa dos livros didáticos, principalmente entre a década de 40 até 1980, afirmavam ter como base a escola regional francesa, cuja liderança é atribuída a Vidal de Lablache. Então, como eu sempre tive um certo interesse na história da geografia, até porque acho que quando você desconhece a história da sua disciplina, você não consegue trabalhar bem com ela. Eu acho que é fundamental você saber alguns aspectos. E dele eu tinha um conhecimento, basicamente, das informações sempre positivas que davam a respeito dele, mas me faltava ainda ler a obra principal dele. Por isso que, basicamente, no início era sobre uma obra chamada Princípios de Geografia Humana, que é este livro que teve uma tradução portuguesa em Portugal, que foi publicado em 1954. Mas, lendo esse livro, acabei achando que tinha aspectos fundamentais dele que não estavam presentes neste livro aqui. E, por sorte, quando estava começando, saiu também um livro sobre artigos de Vidal de Lablache, que é esse Vidal Vidaes, que são quase todos os artigos escritos por Vidal de Lablache. E, então, só me faltava realmente o livro A França de Leste, mas este eu tive acesso a ele, porque tem na biblioteca da Unicamp, só que ele é em francês. Então, aí eu tentei estudar praticamente quase toda a obra dele, para ver se o que era feito no Brasil era reflexo do que ele tinha feito. Ok. Professor, localiza um pouco o telespectador sobre o contexto em que viveu Lablache. Como era a França do Lablache? O Lablache nasceu em 1845 e morreu em 1918. Então, durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a segunda metade do século XIX, vamos dizer que ele já tinha, onde ele desenrola a sua atividade, em primeiro lugar, a França passou por mudanças significativas, para começar. Uma muito significativa foi a derrota para a Alemanha, em 1870, que resultou no Tratado de Frankfurt de 71, em que a França acabou perdendo a Alsácia e parte de Lorena para a Alemanha. Isso é significativo porque uma parte da obra, a chamada A França do Leste, que é o livro do Vidal do Lablache, praticamente é sobre justamente essas áreas anexadas pela Alemanha. Além disso, a França vivia também mudanças significativas. Nós tivemos a guerra franco-prussiana, porque a Alemanha passa a ser, a partir dessa guerra que completa a unificação alemã. Tivemos a Comuna de Paris, que foi em 1871, no sentido de alterações políticas que estavam acontecendo. E Vidal do Lablache, eu acho que é um aspecto importante, ele é formado como historiador. E ele forma como historiador, vai fazer uma tese na Grécia como historiador. E aí começa a se envolver com mapas, com localização, e começa a se apaixonar um pouco pela geografia. Nesse período, não existia ainda geografia na universidade francesa. Existia já na universidade alemã. A Alemanha foi, inicialmente, um dos pontos básicos para o surgimento de uma geografia acadêmica, que é o nome que a gente dá quando a geografia se encontra numa universidade. E ela é criada na França, certo? E depois ele consegue, o Vidal consegue ser professor em Nancy, certo? Que é uma cidade próxima a essas áreas que foram subtraídas, segundo ele, da França pela Alemanha. E nesse período, tem um aspecto importante, existia um geógrafo fundamental na França, certo? Que escreveu muito, certo? Que era o Elisée Recli, certo? Que vai morrer no início do século XX, 1905. Mas ele é excluído, certo? Pelo domínio, depois, da escola francesa, principalmente por ser anarquista. Qual é a importância da obra Princípios de Geografia Humana? Ela é tida como sendo a grande obra dele, mas é uma obra que ele estava escrevendo, certo? Então, portanto, ele não terminou, não terminou. Essa obra depois foi publicada pelo genro dele, que é o geógrafo Emanuel de Martoni. E, principalmente, aspectos finais, que são chamados de fragmentos, são incompletos, são incompletos. Ele terminou, não terminou, em 18, ele morreu de repente, principalmente ao saber da morte do filho dele durante a Primeira Guerra, certo? Então, foi encontrado morto, então, não terminou essa obra. Ela é tida como sendo, ele é tido como sendo o criador da geografia humana, certo? E nela, realmente, teria princípios, principalmente princípios a respeito da noção de geografia que ele possuía, da noção de região, certo? Que é um conceito fundamental na própria geografia, e a noção de gênero de vida que norteia grande parte da geografia dele. Então, a leitura dela era fundamental para se saber se o que se fazia aqui era realmente com base em Vidal de Lablache ou não. E por que que, na sua pesquisa, o senhor incluiu a obra A França do Leste? Eu tinha, inclusive, essa visão, era meio comum, que Vidal de Lablache não tinha, não fazia análises políticas, certo? E, na verdade, ele sempre fez. Todo mundo faz análises políticas. Não existe nenhuma postura neutra nas pessoas. Mas quem defende, muitas vezes, o lado do poder, muitas vezes esconde isto para não colocar em discussão. E A França do Leste é uma coisa fundamental justamente porque é um livro claramente político dele, que ele reivindica de modo claro a volta da Alsácia e Lorena, que eram regiões de cultura mais germânica do que francesa. Ele vai esquecer a língua como justificativa, porque grande parte da população falava a língua alemã. E vai colocar, principalmente, os princípios da Revolução Francesa, que estavam imbuídos naquela população, para justificar a volta delas à França. O que, aliás, acaba acontecendo no fim da Primeira Guerra, quando a França, inclusive, força a Alemanha a assinar aspectos que são degradantes para a própria Alemanha, mas devolve a Alsácia e Lorena. O Tratado de Versalhes, que é assinado após a Primeira Guerra, vai ser até um dos motivos das crises alemãs e até a possibilidade de ascensão do nazismo posteriormente. Bastante interessante. Professor, nós temos um tempo relativamente curto, mas eu acho que ainda seria importante que o senhor nos dissesse qual a influência da escola lablastiana na geografia acadêmica brasileira e nos nossos livros didáticos. Na geografia acadêmica, a primeira lembrança é que a geografia acadêmica, realmente, no Brasil, surge com a criação da USP, que também era um curso de geografia e história. É um curso só, anos depois que houve a separação. E era um curso, na verdade, no Brasil, mais francês. E com base na escola lablastiana. Então, a própria criação de geografia na USP, os professores convidados, porque existia só uma disciplina chamada geografia na USP, que foi o Pierre de Fontaine, que ficou um ano na USP, então, responsável pela implantação. No ano seguinte, ele foi implantar na Universidade do Rio de Janeiro, onde ele criou a GB em São Paulo, em 1934, depois a GB do Rio de Janeiro, em 1935. E, depois, seguido por outro professor francês, que aí ficou um tempo grande no Brasil por causa da eclosão da Segunda Guerra. E, então, toda a geografia feita na USP era com base em Vidal do Lablache. Inclusive, quem dava aula, mas não tinha formação de geografia, também tinha influência de Vidal do Lablache. E no livro didático? No livro didático, nós tivemos o Haroldo Ezevedo, que dominou por 30 anos os livros didáticos no Brasil, quase que monopolizou em termos do país. E ele, todo o livro, citava essa veneração que ele tinha pelos franceses. Só que, no Brasil, a escola muda seus aspectos. O conceito de região dele é de abarcar diversos aspectos. No Brasil, secciona as regiões, uma não limitada com a outra. Na própria análise dos aspectos, também são divididos, sem relação entre eles. o que foi, eu acho que, um ponto importante para mostrar um certo atraso da geografia no Brasil. E uma certa ausência da geografia em discussões fundamentais que ocorriam no país. Eu queria lembrar o seguinte, esta estratégia do silêncio que fizeram no Brasil em relação a Elisée Recli, que na França foi comum tentar esconder, no Brasil também ela existiu. Aliás, existe em certos aspectos. Na geografia, acho que duas pessoas foram excluídas. O Manuel Bonfim foi excluído durante um tempão, só ultimamente que ele tem sido redescoberto. Ele morreu no início da década de 30. E o Josué de Castro, que a ditadura militar tentou fazer a gente esquecer. O Josué tem uma certa influência da geografia francesa, mas depois ele percebe que essa ciência atrapalha, na verdade. E ele, como discutindo a fome, a fome no Brasil, isso não era considerado geografia. Ele acabou sendo quase que excluído da academia, embora foi a geografia da fome a sua obra fundamental, junto com a geopolítica da fome. Ok. Certo? O trabalho do professor, no seu pós-doc, eu tive a oportunidade de ler no estágio em que se encontra. É profundamente instigante. E nós teríamos aqui questões, professor Rui, para conversar praticamente durante horas. mas acho que outras oportunidades vão surgir. Com certeza nós vamos voltar a nos falar. O programa Pesquisa em Pauta agradece a sua presença. O senhor fique à vontade agora para terminarmos. E nos voltamos a encontrar com o telespectador nos próximos programas Pesquisa em Pauta. Por favor. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui colocando alguns aspectos da obra de Vidal e da sua influência no Brasil, que foi realmente marcante, da escola, chamada Escola Possibilista, a Escola Regional Francesa, que eu acho que fez um certo mal para a geografia que eu considero como uma ciência social. E agradeço ainda a possibilidade de ter a presença do José Luiz Sanfelice como interlocutor, certo? Como um companheiro nessa jornada de pós-doutorado. Tá? Obrigado. Ok. Até mais. Legenda Adriana Zanotto